Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te contar 5 truques que todo homem deve saber na hora do banho Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e cara, você vai ficar por dentro de tudo Da moda, de cuidado, lifestyle masculino, então não pensa não Clica logo no botão vermelho, beleza? Primeiro truque que você deve saber na hora do banho é quando você for lavar o seu cabelo com shampoo É você massagear o couro cabeludo com a ponta dos dedos Tem a galera que às vezes vai tomar banho e tipo vai com ódio total, aquela força, aquele desespero Na verdade não precisa, é só você massagear o seu couro cabeludo com as pontas dos dedos E isso já é o suficiente pra você lavar a raiz do seu cabelo Lembrando que, eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom falar porque tem gente nova Shampoo a gente só passa na raiz e no couro cabeludo, beleza? Nada de passar shampoo no comprimento e ponta do cabelo Segunda dica é você começar o banho pelo cabelo O que acontece? O condicionador, ele leva de 2 a 10 minutos pra ele ter o efeito ali no seu cabelo Pra condicionar o seu cabelo Então, por isso que é melhor você começar pelo cabelo porque vai dar tempo Você lavou o cabelo com shampoo, passou o condicionador, comprimento e ponta Condicionador, condicionador é diferente do shampoo Shampoo é couro cabeludo e raiz Condicionador é comprimento e ponta, beleza? Isso é básico, mas se você não sabia, você tá sabendo agora E geralmente dá uma olhada aí na embalagem do condicionador que você estiver usando Mas costuma ser de 3 a 10 minutos pra você deixar ele ali no teu cabelo Então, você começando o banho pelo cabelo Enquanto ele estiver, né, com... Você estiver com o condicionador, né, dando o tempo lá de 3 a 10 minutos no seu cabelo Você vai lavando as suas outras partes do teu corpo E o condicionador tá ali funcionando no teu cabelo Até porque você passar o condicionador, tipo, igual o shampoo, né? Você passou ali comprimento e ponta e enxagou Cara, você tá jogando teu dinheiro fora Porque o condicionador não tá... não é que tá jogando fora Também não vou dizer que ele não tá fazendo efeito total no teu cabelo Mas assim, de 100% do efeito que ele poderia tá fazendo Sei lá, de repente ele pode tá fazendo 10, 15 ou 20% só Do efeito porque você não tá deixando ele o tempo necessário no teu cabelo Terceira dica é você fazer a barba durante o banho O que acontece? Alguns caras tomam banho com água morna pra quente Que não é o ideal O ideal é você tomar morna pra fria Porque a água quente, ela vai ativar a oleosidade do seu cabelo Tirar a oleosidade da tua pele também Ou seja, você vai ficar o cabelo ressecado E a sua pele também vai ficar ressecada Então não é uma boa você tomar banho com água quente No máximo, né? Eu sei que tem lugares frios Eu tava lá em São Paulo há poucos tempos, né? Vocês já sabem do rolê todo Lá é praticamente impossível conseguir tomar banho gelado Eu não consigo Me diz aí, você consegue tomar banho com água fria Mesmo estando em lugares frios, no inverno? Eu tomo pelo menos com água morna E aí o interessante de você fazer a barba durante o banho Ou assim, né? Desliga ali o chuveiro e faz a barba Porque os seus poros vão estar dilatados Por conta da água morna pra quente, né? Mas vamos fixar no morna pra fria E aí é um bom momento pra você fazer a barba Porque você vai economizar aquele tempo De de repente passar água morna no rosto e tal Porque é interessante fazer isso Pra evitar foliculite Evitar pelo encravado Pra a lâmina, né? Ela deslizar com mais facilidade na tua pele Quando os poros estão dilatados Isso acaba acontecendo com muito mais facilidade Então, essa fica a dica Se você toma banho de morno Morno? Vamos ficar no morno? É interessante você fazer a barba durante o banho Se você toma banho frio Não faz diferença Você pode fazer a barba fora do banho Que isso não vai impactar em nada Claro que isso eu tô falando pra quem tira a barba inteira Tipo eu Eu não fico com barba, né? Eu praticamente não tenho muitos pelos no rosto Então eu só tiro pra não ficar aqueles pelos desconexos no rosto E aí dá pra fazer durante o banho Mas se você, né? Tem barba Então tem toda a questão do design da barba e tal Que não é uma coisa Embora eu nunca tenha feito Porque eu não tenho barba Mas eu imagino que deve ser uma parada bem difícil ali, né? Pra não ficar torto e tal Fazer dentro do box durante o banho Não vai ser interessante, beleza? Então essa dica é pra quem tira tudo Faz durante o banho Que vai ser uma boa pra você ali Aproveitar já os poros dilatados Quarta dica Pegando um gancho aí na questão dos poros dilatados É terminar o banho com água fria Ok, isso nem sempre é possível fazer, né? Eu falei aqui já Dependendo do clima Da onde você mora Pode não ser fácil fazer isso Mas se você conseguir É interessante você terminar o banho com água fria Por quê? Você vai fechar os seus poros E ali os seus poros mais do rosto, né? Você não vai ficar com os poros abertos E aí vai evitar a probabilidade de aparecer espinha, né? Que é inflamação e tal Por conta da oleosidade Você tá com os poros abertos Aí você sair, tipo, pra poluição natural que tem no ar E isso pode causar essas espinhas no teu rosto E aí você terminar o banho Pelo menos Se você não consegue tomar banho com água fria Pelo menos terminar o banho com água fria Isso vai dar uma selada Vai fechar ali os seus poros E não vai acontecer, né? Vai evitar um pouco Esse lance de você ter muitas espinhas Ou ficar com os poros muito dilatados Até mesmo a aparição de cravos Quinta dica É você limpar a unha E essa dica pode ser durante o banho Ou pode ser logo depois do banho Eu vou explicar Dependendo com o que você trabalha Às vezes pode ser que, né? Sua unha fique suja Então você aproveitar Já tem uma escovinha ali no teu box E você aproveita pra limpar a tua unha durante o banho Porque às vezes a escovinha fica na pia Fica em outro lugar Fica no tanque Tem gente que às vezes deixa no tanque E aí acaba no esquecimento, né? Você toma banho ali Sai limpo Mas a unha toda suja Então se você deixar essa escovinha dentro do box Você consegue limpar a tua unha ali E isso dependendo do que com que você trabalha A outra dica que eu quero dar é Que pode ser logo depois do banho Enquanto você acabou de se enxugar Ou tá se enxugando É você limpar os cantinhos da sua unha Como tem o cortador de unha E aí se você abrir Geralmente tem uma parte que é um ganchinho assim E aí é interessante você usar pra limpar Você pode limpar a tua unha com essa paradinha ali Ao invés de você limpar Também pode comprar espátula de unha Enfim, tem outras formas Eu tô falando que, né? Cortador de unha Praticamente todos os homens Pelo menos deveriam ter um cortador de unha E aí se o seu já tiver essa paradinha Você já usa ali pra limpar os cantinhos da unha Dependendo, né? Se você não limpa com a escovinha Só com esse ganchinho, né? Você consegue limpar É uma boa O que acontece? Você faz isso logo depois do banho Porque a pele tá mais mole, né? Porque ficou ali na água e tal Ficou de molho durante o banho Então a pele tá mais mole Você vai conseguir limpar com mais facilidade Eu tenho A minha unha do dedão Ela é mais funda do lado Não chega a ser encravada Mas tem a galera que tem uma encravada A minha não Ela só é um pouco mais funda E às vezes fica acumulando ali Linha de meia, sabe? Fica com... É... Tipo linha mesmo Sujeirinha de meia E às vezes aquilo acabava caindo no esquecimento E aí o que eu passei a fazer? Eu deixo meu cortador de unha no banheiro E às vezes quando eu saio do banho Que eu tô me enxugando Quando eu vejo que tá ali no cantinho É só da unha do dedão Eu já pego o cortador de unha Já limpo ali E pronto Não fica aquela coisa de... Sei lá Você tá de chinelo Tá com slider Você tá descalço E tá com aquela unha Com um cantinho ali preto Né? Ok É de meia Não é de sujeira Enfim Mas é sujeira do mesmo jeito Essa fica a minha dica ali Você deixar com o cortador de unha no banheiro E você fazer isso Quando você tiver ali se enxugando Viu que tá suja? Pega na hora e já limpa Pra você não esquecer Isso acontece com vocês também? De ficar com essas linhas de meia na unha? Isso acontece muito comigo Me conta aqui embaixo Se fica com você ou não Me fala se você sabia do lance do shampoo Do condicionador Da diferença Bora trocar uma ideia aqui embaixo Me conta o que você achou dessas dicas O que você já faz Ou qual dica você daria Qual truque você tem Na hora do banho Que eu não falei aqui Deixa aqui nos comentários, né? De repente vai ser uma parada diferente pra mim E quem sabe eu não faço uma parte 2 E coloco a tua dica Beleza? Então se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Truque no banho Que eu vou saber que você assistiu até o final Me dê essa moral Que isso é muito importante pra mim Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!